É o fim da dupla Rick e Rangel? Será que cê deixa eu cuidar dessa vida e morar em Brasília? Será que cê deixa eu deitar no seu pão no chão? A outra, Manito! Bom, eu sou o Willer Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta da dupla Rick e Rangel, se você gosta do canal TV, meu sertanejo, e também já comenta aí abaixo sobre a notícia que eu vou passar aqui pra vocês. Bom, galera, as pessoas vieram me perguntar se o Rick e Rangel separaram, porque o Instagram do Rick e Rangel não falaram nada e só tem foto do Rangel. E eu fui atrás das informações, né? Bom, dessa vez eu fui certo, fui atrás da fonte, fui perguntar pro artista, inclusive pro Rick e a ZV, como vocês podem ver. Aí no print eu cheguei no Rick e a ZV e falei, Olá Rick, bom, meu nome é Birson, canal TV, meu sertanejo, gostaria de confirmar se você saiu mesmo da dupla, gostaria de criar um vídeo sobre, valeu! Ele falou, opa, yes, eu queria sair, irmão. Ah, beleza, vai seguir na produção? Sim, estúdio, tocando, produzindo, massa, obrigado por confirmar. Aí também eu fui perguntar se o Rick e Rangel, que no caso é a formação original da dupla, ele vai voltar. Segundo ele, ele falou que fiquei sabendo que sim, não confirmou. Porém, eu entrei em contato com algumas pessoas ligadas ao Rick e Rangel, que trabalham na equipe, e me confirmaram sim que o Rick e Amaro vai voltar pra dupla. Então, no caso, a formação original. Eu confirmei também com o Rick e a ZV se ele vai cumprir a agenda até o final do ano. Ele falou que eu já saí. Então, no caso, o Rick e a ZV já saíam da dupla Rick e Rangel, e ele só vai estar lá com o estúdio dele, produzindo a galera e sendo músico também, né? Projetos futuros, se ele vai criar dupla ou se ele... o que ele vai fazer, aí a gente já não sabe, né, galera? Bom, galera, essa formação teve uma duração de três anos, né? Segundo, vamos pegar como base o primeiro vídeo que eles postaram no canal no YouTube deles. E a primeira música trabalhada deles foi Rick e Rangel, pendrive de modão. Um ano depois, eles lançaram com a Marília Mendonça. Então, eu vou colocar esse trechinho aqui dessa música com a participação da Marília. Se achar que eu vou chorar, sofrer a falta do ser bom ou não Leva tudo, só não leva o meu kit solidão Se achar que eu vou chorar, vou ou não Deixa o copo, minha espinha e meu pendrive de modal Depois disso, eles gravaram aquele excelente DVD, Infinity, né? É intitulado como Infinity Com excelentes participações, excelente produção musical Pra mim, foi um dos melhores DVDs do ano E quem sai perdendo, quem sai sofrendo, sempre sou eu Sempre sou eu E quem sai perdendo, quem sai sofrendo, sempre sou eu Eu não fui homem pra te respeitar, eu não fui homem pra te respeitar, e agora o preço eu tenho que pagar Será que você deixa eu cuidar dessa vida e morar em Brasília Será que você deixa eu deitar no seu colo no chão, no tapete da sala Será que você deixa... Pra mim, ele tava entre os 5 melhores DVDs do ano de 2017, né? No ano de lançamento E agora eu recebi a informação também que eles já estão preparando um DVD acústico e vão lançar em novembro Então esperem coisas novas de o Rick e o Rangel Então aqui eu desejo uma boa sorte aí pro Rick Azevedo, né? Ele que vai continuar aí na música, vai continuar produzindo, como eu disse pra vocês E também desejo boa sorte aí pro novo Rick, que é o Rick Amaro E também pro Rangel, né? O Rangel vai continuar aí Que é o primeiro voz da dupla Então é isso, galera, foi um vídeo rapidinho aqui, meio explicativo, sem polêmica alguma Só pra informar mesmo que a dupla Rick e o Rangel não acabou Porém, acabou, mas não acabou Como vocês entenderam aí no vídeo Se vocês gostaram, deixa o dedo no like aí Comenta abaixo Então é isso, galera, tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho aí E tamo junto, fumo!